Agora, já pensou em ter a sorte de conseguir se vacinar contra a Covid-19 e depois ainda ficar milionário? Pois isso pode acontecer, só que é lá nos Estados Unidos, onde o governo tem feito de tudo para incentivar a imunização. Quem for aos postos de vacinação pode participar de sorteios para ganhar prêmios em dinheiro e até carro zero quilômetro. A correspondente Evelyn Bastos vai explicar para a gente essa história. Em Ohio, não se fala em outra coisa. Todo mundo quer ganhar um milhão de dólares. A ideia do governo estadual é tornar cinco pessoas milionárias. Isso mesmo, serão cinco sorteios e cada um vai premiar um morador com o equivalente a mais de cinco milhões de reais. Os sorteios acontecerão a partir do dia 26 de maio e qualquer pessoa que more em Ohio, tenha mais de 18 anos e claro que esteja imunizado contra a Covid-19, pode participar. Este morador achou a ideia incrível e diz que assim o governo vai conseguir níveis altíssimos de imunizados. E não vai pensando que os incentivos para a vacina acabam por aí. O governador também quer presentear os adolescentes de 12 a 17 anos que foram imunizados. Eles podem ganhar viagens ou bolsas de estudos integrais em qualquer universidade do estado. Muitos outros estados americanos também estão criando campanhas e oferecendo prêmios para convencer aqueles que ainda resistem à vacinação contra a Covid-19. No Tennessee, por exemplo, quem procurou os postos de imunização recebeu uma rifa para concorrer a um carro zero quilômetro. E em Nova York, os clubes de beisebol estão oferecendo ingressos gratuitos para os torcedores que decidirem receber uma dose nos estádios antes das partidas. Em Maryland, o governo prometeu 100 dólares, cerca de 530 reais, aos funcionários públicos que se vacinarem. Na Virgínia Ocidental, o valor será entregue para qualquer pessoa de 16 a 35 anos que receber uma dose. Outras regiões do país também ofereceram prêmios que encheram os olhos de quem procurou um ponto de vacinação. Teve quem recebeu passe livre para o metrô, entrada grátis em museus e vale-compras para supermercados. Também rolaram brindes mais simples, como flores, donuts e cerveja após a imunização. Até agora, nos Estados Unidos, 124 milhões de pessoas já estão totalmente imunizadas e 60% recebeu ao menos uma dose contra a Covid-19. A cada semana, o avanço da campanha de vacinação traz mais resultados positivos para o país. Nesta semana, pela primeira vez desde o começo da pandemia, o número de casos caiu simultaneamente em todos os 50 estados americanos.